Oi, então Seguinte Eu fiz aqui o O berço de off-death Faltando um pra comprar Vamos ver se o buco funciona ainda Vamos ver se o buco funciona ainda Vamos ver se funciona E aí, como que vocês estão? Saudade de vocês, só vejo vocês uma vez por semana Minha semana foi Podia ser pior, mas Não foi, né Opa É, o buco do Merchant of Death funciona Então é o seguinte Toda vez que eu der save em quit Eu vou ganhar 20k de XP Se eu vender O Esse Esse negocinho aqui, ó Aí eu tenho que comprar Ele de volta Da saving kit E voltar Como é que esse buco funciona, gente? Esse jogo, ele é velho Então, ele não computa direito Os Ativements Dentro do próprio jogo, entendeu? E os Ativements dentro do próprio jogo Aqui Merchant of Death Você tem que deixar Esse Ativement aqui Esse Ativement aqui Faltando um Pra completar Aí você vai lá E Pou Completa ele E segue sua vida Bom, agora vamos continuar aqui Bom, minha semana foi Foi ok Né, não foi nada muito Uau Mas também não foi muito cabeluda, não Foi Tiveram alguns contratempos É a coisa mais genérica possível Pra eu falar pra vocês, tá ligado? E eu li algumas histórias do supermercado Obrigado Vocês postaram aí as histórias do supermercado Muito agradecido E sim, eu tenho Zilhões de histórias do supermercado Molecadinha E Bonehead está morto E ele nos deu a sua Sua arma Obrigado Bonehead Você é um amor Agora já que a gente tem que voltar Lá pra Firestone Vou dar um save Nesex aqui E vai nos poupar Uma caminhada Até Firestone De volta Porque a gente já vai aparecer direto Tadá Na verdade a gente tem que entregar Lá na frente Aproveitar que a gente já está aqui mesmo Bom, esse jogo é sacana Sabe por quê? Uma curiosidade Pra gente matar aquele boss ali Esse jogo de propósito Deixou ele level Level 10 Essa arma é muito alta Essa MG é muito alta Cara, meu Deus do céu E... Deixou ele de propósito Level 10 Pra quê? Pra gente ser obrigado A fazer side quest Mas com esse bug aqui A gente não precisa fazer side quest Não, aqui tem outro bugzinho Que dá pra fazer Que é muito maneiro Primeiro você vai ter que deixar o carro Capengando Não, eu deixei o carro Capengando muito Peraí Você tem que deixar o carro Você é... Assim Isso Perfeito Aê Agora o que você faz? Você tem que ser rápido Tem que ter o botão de melee pronto Certo O que você vai fazer? Você vai dar um melee E vai entrar aqui no Gunner City E pronto Você vai ganhar XP Pra cacete Mas eu não ganhei Tanta XP assim Porque eu não voei tanto Peraí Tem que fazer de novo Eu tinha que ter dado Num ângulo Um pouquinho mais Mais torto XP nesse jogo É um bagulho muito roubado Quanto nos outros jogos Itens e... Vamos ver aqui Eu não houvesse a minha força Pronto Bom, obrigado Pelas histórias dos supermercados Eu tenho zilhões de histórias dos supermercados Voltando aqui ao script Se vocês pediram por mais Então eu vou Guardar algumas aqui pra vocês Eu tenho algumas especiais Como por exemplo Para o episódio de natal Eu tenho uma história de supermercados No supermercado de natal Como todo Bom e velho é a sitcom Ok Eu peguei a quest certa Porque eu nem sei mais Eu tô tão Desculpa Tá meio Away Gente É que eu tô Meio Deixa eu jogar fora Essa arma Aqui Deixa eu ver se eu peguei a missão certa É, peguei Tá bom Agora eu tenho quebrar o sledge Na porrada Desculpa Tá meio away Assim Nos comentários Né Não vou matar vocês Não Com licença Eu errei o botão Deixa eu pegar um rosinha aqui Com licença Obrigado Então Terminando de falar De como foi a minha semana Cara Não tenho muito a adicionar não Viu Foi Como posso dizer Eu tive que fazer Porque eu tive que fazer Senão eu não faria Sabe Aquele tipo de coisa Amens Garadu Amens Garadu Sabe Não me orgulho Do que eu fiz Mas também não faria De novo Se tivesse que fazer Eu passei Uma velinha Eu passei Uma velinha Na fila Da lotérica E eu não me sinto Muito orgulhoso Disso Mas a velinha Também falou Tomar no cu Menino Aí eu ia falar Também não Também não Também né Porra Minha filha Nove horas da manhã Você me mandando Tomar no cu Cara Isso Antes de eu passar Ela na fila E outra Usando máscara No queixo Aí meu consagrado Não tem vez Comigo E pelo amor De Deus Usando máscara No queixo Como meu amigo DK fala Usando máscara Como se fosse Capacete Porque Quando entra No estabelecimento Bota a máscara Ou bosta Botão errado Bota a máscara Quando entra No estabelecimento Tu tira a máscara Quando sai Do estabelecimento Bota a máscara No queixo Aí é foda Né meu querido A velhinha Falou bom dia Eu não ouvi Ela falou Vai tomar no cu Então Então tá né Aí chegou Na hora da fila Eu passei Lá na frente Cortei mesmo Foda-se Ela Oh Preferencial Eu falei Eu tenho Problema mental É a cara Dela Eu tava de máscara Mas ela não viu Eu estava sorrindo Mas eu me arrependi Um pouquinho Eu me arrependi De não ter cortado Ela antes De ela mandar Eu tomar no cu Mas enfim Tirando as maldades Diárias A parte Tem que usar Máscara Gente Pelo amor de Deus Né Ah eu tô imunizado Eu tomei a vacina Porra Não tem que usar Máscara Cara Coisa de idiota Para de ser retardado Você é criança Usa a porra da máscara Vai tomar no cu Parece idiota Parece bobão É dois segundos Botar a porra da máscara Eu hein Criscredo Gente Parece bobo Ah mas a máscara Me impede De respirar Mentira Para de ser besta Criscredo Parece bobo Olha lá o bobão Olha o bobo Olha o bobo Aponta pro bobo E dá risada do bobo Ver o cara Com a máscara No queixo Dá risada dele Só assim Que os caras Vão parar De ser bobo Ah mas eu não acredito Na vacina É bobo Burro É bobo Tem que rir Tem que rir desses bobos Tem que falar mal Desses bobos Mesmo Não tá se cuidando Além de não tá se cuidando Tá zoando os outros Vou trocar de arma Vou trocar de arma que eu não aguento barulho de sana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, amigos, não, não. Tá certo, agora eu tenho que... É que ela muda de FOV toda vez que ela entra nesse phase... Toda vez que ela entra nesse phase, olha que ela muda de FOV e eu fico mais perdido que filho da puta em Dia dos Pais, cara. Achei, me achei, me achei, me achei. Esse menino aí, ele morreu, ele nem sabe como é que ele morreu. Ainda bem. Precioso, ele é precioso. Agora eu vou consertar esse Claptrap, tadinha. Se eu não me engano, tinha como consertar ele pela parede. Tem. Ah, já. Pronto. Enfim, chega de falar do jogo. Vamos falar de gente burra. Falando de gente burra... Dá seta quando for estacionar, filho. Quando for virar... Dá seta. Se você não dá seta, você é corno. Pronto. Já deixei de destilar a minha raiva. Agora vamos deixar de destilar a raiva. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova. Da incrível. Da Mirabolante. Da nova integrante da Elite. O que vocês estão achando dela? Vocês estão gostando? O que vocês estão achando dela? Porque ela é promissora, viu? Ela já... No momento em que eu estou... Gravando esse vídeo no dia 3 do 10 de 2021. No dia que ele está sendo postado. Ela já completou dois projetos. E eu estou ainda no episódio 3 do meu primeiro projeto. Olha só. Então ela é mais competente do que eu. Olha só, então. Vocês estão vendo como... Como... Como o mundo gira e vacilão roda. Então se... Alguém perguntar... Se alguém fizer uma poll... Né? Qual membro da Elite deve ser substituído? Por favor, não me... Não me escolha. Eu trago muito pra mesa, eu juro. Eu faço piadas, anedotas. Tô brincando. Seja muito bem-vinda de novo, né? Porque eu não sei se eu deixei... Eu... Eu... Eu falei... Eu falei seja bem-vinda no último episódio. Só que eu falei isso no... No final, né? Do último episódio. Então... Não deixe isso no mercado, mas aí eu seja muito bem-vinda. Agora eu vou falar, tipo, na metade. Então, eu espero que você... Se você assistir, tipo... Bem-vinda aí! Saca? É isso aí. Você deveria ser capaz de entrar na mina agora. Não há nada entre você e a Sledge. Você está em um passo próximo para o botão. Ah... O que mais eu tenho que fazer aqui? Ah! É... Botar uma bazuca aqui. Botar essa upgrade de mochila. E jogar isso aqui fora. E jogar isso aqui fora. E jogar isso aqui fora. Área de Rios. Será que dá para fazer o skip de Área de Rios? Ou será que eu vou aparecer aqui em cima? Não, não vou fazer o skip de Área de Rios. Está com quantos minutinhos aqui? Está com 20 minutos! Caralho, 20 minutos! O tempo passa rápido quando a gente fala merda. Meu Deus! Será que o flag está aqui em cima? Ou será que o flag está lá embaixo? Não, está... Nossa, está no Sledge Safe House! Jesus! Caralho, esse jogo é zoado, hein? Ok, ok, então, jogo. Tá bom, tá bom. Você ganhou. Eu atravesso o seu mapa. Caralho, jogo. Tá? Você ganhou. Cruz credo. Esse jogo é muito... Muito chato. Ele faz você realmente... Ele faz você jogar ele de fato. Que saco. Só porque eu queria esquipar ele inteiro. Droga. Cala a boca. Não merece, não. Tá, vou ter que dar... Ah, é. Tenho que pegar essa flagzinha aqui. Então, phase lock, please. Obrigado. É, phase walk. Isso. Não é phase lock. É phase walk. Não é a habilidade que presta. É a habilidade que zoa o teu FOV e você fica... Com ânsia de vômito no final do jogo. Então, eu quero ver se eu consigo fazer um pulo... Antes... Eu quero ver se eu consigo fazer um pulo antes de fechar aqui a paradinha. Tá, comprei todas as SDUs. Então, vamos lá. Olha, pode ser direto pra Firestone. Com esse truquezinho maneiro. Top 5 truque... Nossa, se bem que eu falei de novo... Nossa, eu não falei bem... Eu não falei bem-vindo pra eu no meio do vídeo. Eu falei meio que no final de novo. Caralho, que merda, velho. Eu falo pra ela no Discord. Foda-se. Se bem que eu já falei, né? É uma formalidade. Foda-se. Gente, eu sou mentalmente desafiador, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ok, Firestone. Ah, lar doce lar. Quer dizer... Cala a boca, Claptrap. Você me dá nojo. Você me dá nojo. Claptrap, você me dá nojo. Você me dá nojo. Não, não é por aqui, burro. Meu Deus, eu fiquei preso. Não, não fui. Ok. Cara, é uma aventura jogar Borderlands. Porque você não sabe se você vai tomar um... Se você vai ficar preso no próximo Pixel ou se você vai conseguir andar normalmente. Pra sempre, forever. Cala a boca, Angel. Pelo amor de Deus. Quantos reais você quer pra ficar quieta pra sempre? Eu preciso de... Ah, eu já tenho granada até aí. Foda-se. Cala a boca! Ok, eu vou ver se eu consigo fazer esse pulo. Se eu não conseguir, fica pro próximo vídeo. Se eu conseguir, eu sou o deus do videogame. Olha aí. Bom, primeiro pulo já foi. Segundo pulo já foi. Cadê o... O tratorzinho tá ali. Vamos ver se eu consigo fazer o terceiro pulo. É o pulo mais... Terrível de se fazer. Não consegui. Dá pra ver que eu comprei granada. Não consegui. Cu. Cu. Não consegui. Pera aí. Eu consigo, eu juro. Eu tenho... Mais zero granadas pra tentar. Ok, eu tenho... Eu tinha que chegar ali em cima. Fuck! Não sei se tem granada aqui. Não, não tem granada aqui. Merda. Mas eu esquipei metade da fase. Então, isso já é... Já é um avanço. Já que eu esquipei metade da fase, vamos passar pelas cavernas, né? Ai, ai. Eu falhei. Eu não queria ter falhado. Ia ser muito maneiro se eu conseguisse. Calma, gente. Calma, gente. Tem Lilith pra todo mundo. Spoiler, não tem, não. Será que eu devo subir por ali? Não sei. Eu tô deixando o jogo difícil pra mim mesmo? Tô. Eu tô fazendo isso de novo, né? Eu tô deixando o jogo mais difícil pra mim, né? Tô, tô. Tô fazendo isso de novo. Ô, cocô. Enfim, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu vou treinar esse pulo mais tarde. E eu vou fazer ele no próximo vídeo como um deus gamer. Beleza, molecada? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valô! Tchau, 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 tchau.